Abertura 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 Igualmente manter um empate na Arena da Amazônia com 11 mil torcedores Era uma grande vitória pro Nacional e infelizmente isso foi tirado É claro, por excelência do time do Remo que jogou melhor Por isso ganhou 11h47 Vamos conferir como é que foi o jogo aqui na tela Soltei diretor, já já a gente comenta Um duelo de leões do norte O palco, a Arena da Amazônia O Tom Azulado tomou conta das arquibancadas Cerca de 11 mil pessoas compareceram a este combate decisivo da Série D do Brasileira. Logo no primeiro tempo, tanto o Leão de Belém do Pará quanto o Leão da Vila tiveram chances de marcar. Uma partida cheia de faltas e cartões amarelos, 12 no total, sendo 7 para o Nacional e 4 para o Clube do Remo. O Nassa bem que tentou segurar as pontas durante o segundo tempo, mas no último minuto, isso mesmo, aos 48, o camisa 13 Levi, depois de um belo passe do meio Eduardo Ramos, marcou para o Remo. Fim de partida, 1 a 0 para o Leão de Belém do Pará. Foi um jogo aberto, foi um jogo de igual para igual. Fico muito feliz pela atuação, porque a gente sabia que a partir do momento que a gente entra no segundo tempo, nós temos que entrar para mudar o jogo. Eu tive a oportunidade de fazer alguns cruzamentos ali, infelizmente o nosso atacante não chegou, mas eu fui feliz com o passe do Eduardo fazer o gol. O Remo está agora com 10 pontos e segue líder do grupo 1. Com a derrota de hoje, o Nacional precisa se esforçar para garantir uma vaga na próxima fase do Brasileirão. O Leão da Vila volta a enfrentar o Clube do Remo dia 22 de agosto em Paragominas, no interior do Pará. Jogamos com o Charles na frente, com o Danilo na frente, o Lídio entrou na frente e também o Paraíba. Agora o torcedor enxerga aí, é o grosso cronista, enxerga de outra forma. Mas é difícil, cara. Você perde um jogo desse, evidentemente que a coisa fica mais difícil. Quem comemorou foi a Nação Azul, mas desta vez, de lado parado. O problema é que a gente sempre culpa o técnico pelo resultado, né? O técnico, a gente só consegue ver a parte ruim. Mas eu assisti o jogo e posso dizer uma coisa para você. Um ano e cinco meses atrás, assisti o mesmo duelo na Arena da Amazônia na inauguração do estádio. Remo e Nacional. Nosso time evoluiu bastante. O clube do Remo também. Mas eu vou aqui traçar, principalmente do ponto de vista do comentário. Eu não sou especialista em futebol, eu quero deixar isso muito claro. Não sou especialista em futebol. Mas o esquema tático que o Aderbaulana traçou ontem para o nosso Nacional, certamente impediu que o time levasse uma goleada, porque o Remo estava muito bem fisicamente e taticamente. O Nacional tinha meio de campo e esse meio de campo segurou muito, e segurou muito mesmo o clube do Remo. Quem assistiu o jogo sabe disso. Agora é muito fácil culpar o técnico do time pelo resultado. E mais uma vez, mais uma vez, é isso que acaba fazendo a diretoria do Nacional. O Aderbaulana não tem a oportunidade de fazer um trabalho contínuo. Não tem a oportunidade de escalar um bom time ou de fazer boas contratações. E aí a culpa é dele. Pela derrota, a culpa, mais uma vez, é desse grande, brilhante técnico de futebol que não treina time de 10 anos atrás, não. Ele treina desde 1973. Tem muita experiência. E na minha opinião, não é só experiência, não. Ele sabe tratar tecnicamente um time. Tanto é, meu amigo. Quer ver só a resposta para isso que eu estou lhe dando? A confirmação para isso que eu estou falando? Tanto é que o Aderbaulana, no momento em que o Nacional já não está valendo nada, sempre chamam ele para reencaminhar o time. Não adianta buscar técnico no Rio de Janeiro, no Paraná, em São Paulo, na Europa. Não adianta. Não adianta fazer isso se não mudar a mentalidade. E essa é uma mentalidade terrível dos dirigentes de futebol no Brasil. O trabalho do técnico tem que ter continuidade. Mas no momento em que o time desanda, a primeira cabeça que cortam é a do técnico. Literalmente, ontem, a Aderbaulana teve uma reunião logo depois do jogo e aí saiu da direção aí do Nacional. Vai continuar nas categorias de base, mas não traça mais os esquemas táticos do time. Olha, eu queria ver se não fosse o Aderbaulana, esse time do Clube do Remo, o Leão Azul, teria dado de goleada no Nacional, porque foi muito oportuno o esquema tático. Aliás, isso foi reconhecido pelo técnico do Remo, que ao fim do primeiro tempo disse olha, o Nacional fez um esquema muito bom no meio de campo e isso travou completamente o nosso time. Foi isso que falou o técnico do Clube do Remo. A realidade aqui, eu vou dizer para vocês, mais uma vez a gente esbarra na falta de intercâmbio. Isso o Aderbaulana sempre comenta no momento em que fala de futebol amazonense, tem experiência e gabarito para falar, aliás, na falta de intercâmbio. Os nossos jogadores, é claro, do ponto de vista do condicionamento físico, deixaram a desejar com relação ao Clube do Remo, que fez um preparo físico muito melhor. Mas daí, a gente fica se perguntando, não é só o técnico, tem que fazer investimentos, tem que contratar melhores jogadores e tem que manter um trabalho. Não adianta parar pelo caminho, como mais uma vez fizeram. Mais uma vez, tiram o Aderbaulana no momento em que ele consegue fazer com que o time caminhe, tiram o Aderbaulana. Não é o fim para o Nacional. Não seria o fim para o Nacional, na minha opinião, se tivessem mantido o Lana. Seria a decisão sensata da diretoria do Nacional manter o Aderbaulana no comando do time. Embora derrotado na Arena da Amazônia. A derrota faz parte de qualquer trabalho, meu amigo. Não tem como ter continuidade se no momento em que o time é derrotado, você corta todo o trabalho, tirando o técnico. Não tem. Quer ver? Só vamos em frente. Agora eu não estou torcendo contra o Nacional, não. Muito pelo contrário. Eu estou aqui criticando uma decisão que não é coerente por parte da diretoria do time, que, aliás, é uma decisão muito comum às outras diretorias de time em todo o Brasil. Não se consegue fazer um trabalho de continuidade e está aí. O resultado é que a gente vai continuar, infelizmente, na Série D do Brasileiro, com uma arena belíssima e com uma torcida que deu show. Mais de 11 mil pessoas na Arena da Amazônia, honrando o time do Nassa e também a colônia paraense em peso, torcendo para o Leão Azul. Aliás, tinha paraense torcendo, inclusive, lá no Baianão, que é a casa do Remo, né, Baianão lotado. Tinha um telão lá, o pessoal estava assistindo pelo esporte interativo. Foi realmente um jogo de futebol muito bom, muito equilibrado, em que o Remo se deu muito melhor nesse finalzinho aí, com esse gol do Levi. Olha só. Tá certo. 11 horas e 54 minutos. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. Vamos trazer uma informação curiosa, no mínimo, né? Você já ouviu falar em cornonero? É, cornonero. Já ouviu falar? Você sabe do que eu estou falando? O pessoal está se perguntando aqui na redação, né? O Lucas está ali se perguntando sem entender muito bem. O que é, Lucas? Muito bem, o corno incendiário. Olha, essa palavra é muito comum. Aliás, tem gente que a tem como um elogio, né? É por isso que eu estou utilizando aqui, para ilustrar a história de um homem, que foi traído e, para se vingar, decidiu tocar fogo na própria casa com a mulher dentro. Infelizmente, a gente não tem aqui a imagem dele, né? A gente tem a imagem da casa e olha só como é que ficou destruída. Virou carvão praticamente tudo que tinha dentro. Depois da revolta, mas uma revolta grande, do Daniel Mamede, que teria ateado fogo na casa da sogra, depois de descobrir o caso extraconjugal da mulher dele com outro homem. Ele não satisfeito, não queria só matar a mulher, né? Queria matar a sogra, porque ele acreditava que a sogra estava acobertando tudo. Na verdade, ele pegou a mulher em flagrante, né? Pegou a mulher... Mas olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu vou comentar isso aqui. Eu vou comentar isso aqui ainda, diretor. Sabe por quê? Porque no momento em que ele pegou a mulher com outro, ele olhou para dentro de si e viu o quanto ele era incompetente, né? Porque ele deixou. O que é, Rúdio? O Rúdio está rindo aqui, mas isso também diz respeito à incompetência. 11,56. Por que você riu, meu amigo? Não rir de nada. Você está rindo, continua rindo. Não, não. Por que você acha que deu vontade dele tocar fogo na casa? Acho que ele ficou revoltado pela situação de ser traído, né? Porque ele disse que o homem é soberano sobre tudo, mas quando pega um chifre fica revoltado. O que você faria no lugar dele? Ir embora de casa e deixar pra lá as coisas. A vida segue, rapaz. Nada de tocar fogo na casa, matar a sogra queimada. Sogra? Não, não. Não, Felipe, você não olha, rapaz, o que tu vai falar. Você pensou duas vezes, camarada. Quer dizer que ia embora? Imbora, ia embora. É? Corno nômade. Corno conhecido, né? 11,57. Chegou um especialista ali, está entrando ele. 11,57. Rapaz, é uma situação tão complicada, tão complicada, que a gente está ilustrando aqui. O Daniel Mamed, revoltado com a história, com o flagrante, quis tocar fogo na casa, matar a mulher, matar a sogra, não deu muito certo. Ele ainda justificou o fato porque estava bêbado. Não dá pra justificar. Ele tentou fazer tudo isso, acabou sendo levado para o nono distrito integrado de polícia que fica ali, no São José, e vai responder por tentativa de homicídio, né? Homicídio tentado, porque tentou matar a sogra e a mulher queimadas, revoltado, furioso, porque pegou a mulher com outra e aí deixou a cama nesse estado. Isso aqui é uma imagem da cama dentro do quarto. Como é que ficou a cama em que ele pegou o ato de adultério, né? Que situação complicada. Olha você que está aí do outro lado, mude de ideia em quanto é tempo. São 11 horas e 58 minutos. Mude de ideia em quanto é tempo. O que é que vem pela frente, diretor? O que é que o senhor faria, diretor, neste caso, hein? Ia embora também. Ia embora. Diretor ia embora, não tacava fogo em nada. Eduardo Asfora, o que você faria, meu amigo? Eduardo Asfora, mostra ali, Eduardo, a opinião dele nesse caso aí. Se fosse traído, pegasse a mulher ali no ato com outro, qual seria a sua primeira atitude? Ia deixar e ia embora também. Mágico. Ia desaparecer. Ele não aguentou, rapaz. Olha, Eduardo, ele não resistiu, tá? São 11 horas e 59 minutos. Marcelo Asmar está chegando com dica especial para você de casa. Há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Eu comecei com dores fortes na coluna, dificuldade para andar, para caminhar, para sentar. Fui ao médico, o médico me pediu exames e constatou que eu tenho comecinho de osteoporose. Comecei a tomar calcitran. Já faz algum tempo que eu estou tomando, me senti bem melhor. E hoje não tenho mais dores tomando calcitran. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina C com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais são nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Assunto do corno continua na redação. Nunca vi povo para falar tanto. Olha, o Frank chegou revoltado. O Frank chegou revoltado agora porque não chamaram ele para o assunto. Mas o que está acontecendo, né? Vamos entender, Carlinhos? Vamos entender o que está acontecendo na redação do programa da comunidade? Deixa eu falar com o meu amigo Franklin, que gravou o DVD de quem mesmo? Valdo César. Valdo César. Solta o Valdo César aí para o Franklin. O assunto aqui é o seguinte, aliás. O assunto aqui, Frank, que você ficou chateado porque a gente não lhe convidou para essa rodada, é o que você faria se chegasse em casa e encontrasse sua mulher com outro? Rapaz, eu deixava. Mas assim, naquele primeiro momento, no momento assim do flagrante delito? Rapaz, eu não sei não, Amaral. É um negócio complicado, né? É um negócio meio complicado, assim. A gente só sabe na hora, mas eu não quero passar por essa experiência, não. Deus me livre, né? É ruim, né? É, o negócio é... Mas e tu, o que é que tu faria se chegar sem casa? Eu vou já falar, eu vou já falar. Ah, é? Eu vou já dizer, mas antes eu vou... Chegar sem casa, se tiver seu super-herói em casa, assim. É, eu já tava, eu tava me fazendo essa pergunta desde o início. Desde o início eu tava me fazendo essa pergunta. Você, Lucas, o que você faria? Quebraria tudo, bacaria fogo, seria um incendiário e depois eu ia embora. Ia dar um prejuízo danado, né? É o corno prejuízo, que sai quebrando tudo. Meu amigo Eduardo Asfora, rapaz! Você ficou ali meio que rindo. Vire, vire pra cá, pra câmera, da verdade. O que é que você... Levante aí, eu gosto sempre dos seus comentários. O que é que você faria? O que é que você faria? É que nem o Frank falou, não sei, eu acho que você podia perder a cabeça na hora mesmo. Depois eu ia embora e ia procurar. Corno guilhotina, é aquele que perde a cabeça, é isso? E aí eu ia pro purão do alemão depois. Tomar todas. Tomar todas, Budweiser, esquecer o que aconteceu e bota. Ia pra Holanda? Holanda? Estados Unidos. Estados Unidos. Como é, rapaz? Corno Budweiser, esse pessoal não tem o que fazer. É verdade, meu amigo, nunca vi diferente. Doze horas, dois minutos, você que tá em casa, se quiser ligar pra gente, falar qual seria a sua atitude, não tem problema, não. Enquanto o meu amigo Carlinhos conclui aqui o foco, né? O Carlinhos perdeu até o foco, que ele tava com medo de eu perguntar dele qual seria a reação, né? Daqui a pouco eu respondo. Se você que tá em casa quiser dar a sua opinião também, o telefone tá aberto também pra isso. Seu Carlinhos faria o quê, seu Carlinhos? Faria o quê, seu Carlinhos? Faria o quê? Ia embora. Ia embora também. Abandona tudo, né? O Lucas ia embora depois que quebrasse, queimasse tudo. Rapaz, eu vou dizer, eu ia embora, mas ainda ia fazer arte antes. Eu ia fazer... Doze horas, dois minutos. Vamos falar ao vivo com o Repórter Comunidade, Fred Rocha, na tela do Agora, trazendo informações muito bacanas e tá tocando aí pra gente, Fred. Fala um pouco desse projeto. Olha, Amorau Augusto, hoje não é sexta-feira, mas tem música no programa agora. Aqui, olha, o grupo Turrones Coral da Universidade Estadual do Amazonas e o objetivo deles é difundir a música instrumental. Você está ouvindo agora o Beiradão, o Beiradão Lampada para Dançar de Teixeira, de Manaus. E aí é o seguinte, Amorau, esse grupo já viajou pelo Brasil, tem viagem marcada pra se apresentar. O objetivo deles não é competir. Como eu disse, difundir a música, mostrar. E por isso, nós vamos agora conversar com o professor responsável aqui pelo grupo. Professor! Professor, tudo bom? Bom dia. Professor, esse grupo já tem dois anos, né? O senhor veio lá de Salvador pra montar, aliás, veio da Bahia pra montar esse grupo aqui. Qual o objetivo principal, professor? Bem, eu vim lá de Cruz das Almas na Bahia, na verdade, através do concurso público. E a ideia desse grupo é difundir música instrumental, principalmente a música regional, que é aqui do Amazonas. Inclusive, acabando de tocar a música de Teixeira de Manaus, vem pra balançar, pra dançar. e assim, é um grupo instrumental que abrange diversas áreas, com música erudita, música popular, e principalmente a regional. Agora participou desse grupo aqui, estudantes aqui da OEA, e também gente de fora, que quiser participar, pode vir, e aqui, olha, se você vai chegar, eu vou conversar aqui, como é que é seu nome, perdão? João Carlos. João, você não é aluno da OEA, mas você veio participar do grupo, né? Como foi que você ficou sabendo aqui da existência do grupo? Através de um seminário da OEA, realizado aqui mesmo na OEA, né? Aí, gostei do grupo, e vim pra cá. E pra você ver, o grupo é aqui um projeto de extensão da OEA, com alunos, e também que gente de fora quiser vir participar. Professor, como é que faz pra pessoa que quiser vir participar do grupo? Bem, a gente faz uma seletiva, né? Todas as pessoas que querem participar, indiretamente ou diretamente, das atividades do nosso laboratório, que na verdade não é só o grupo Turbões, é um laboratório, que faz parte também do projeto de extensão da universidade. E ele vem, faz umas aulas com a gente, começa a lapidar os conhecimentos. Quando ele tiver um nível que dá pra tocar no grupo, que tem muita música difícil, aí ele começa a vir tocar, vai experimentando, e a partir do processo de crescimento, ele se encaixa no grupo. Professor, pode falar o número de telefone aí, que já tá aparecendo aí pra gente? O pessoal que quiser entrar em contato, que quer ter mais informações? Bem, o contato é o 982118505, né? E o nosso e-mail é coraltubones, arroba gmail.com. Só entrar em contato que a gente tá à disposição. Agora, como eu dizia agora há pouco, eles estão se apresentando aí pelo Brasil, e já tem a apresentação marcada. Professor, a questão do recurso que vocês precisam pra viajar, pra mostrar o trabalho de vocês, Brasil afora, né? E por enquanto aqui no Brasil também. Bem, a gente já tem várias atividades feitas, né? A gente participou no ano passado em Jaraguá do Sul, né? E também em São João del Rey, Minas Gerais. E esse ano a gente tem uma apresentação prevista pro dia 22 de setembro, na Paraíba, João Pessoa, pelo Festival Brasil de Trombonistas. E a gente tá precisando muito de recurso, porque a gente já conseguiu quatro passagens, ainda faltam mais oito passagens pra gente conseguir. Se alguém tiver interessado, a gente vai ajudar o turban a divulgar música da Amazonas, do Amazonas, e música de qualidade, é só entrar em contato através dos nossos contatos aí. Agora, olha só, esse grupo aqui da OEA toca de tudo. A gente já viu aqui eles tocando o beiradão. E eu vou pedir aqui do professor, Brasileirinho, professor, Brasileirinho aqui pra gente. Amaral Augusto, deixo você com o Brasileirinho direto aqui do auditório da OEA. Aplausos. 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 Doze horas e sete minutos, tá aí o Grupo Tubones, que precisa também do seu apoio. Telefone na tela, daqui a pouco a gente volta com semanas premiadas. Fique atento e curta um pouco mais. Grupo Tubones na tela do programa agora. Fique atento e curta um pouco mais.